Salve, salve! Mais um vídeo da Futiliga e hoje a gente vai testar esse produto aqui que ele promete aqui deixar as suas chuteiras e tênis mais brancos e promete limpar então vamos ver se isso aqui funciona mesmo só uma observação de que esse vídeo não é patrocinado, infelizmente eu gostaria que fosse, mas não é então é só um vídeo mesmo testando isso aqui e também já me segue lá no Insta porque eu estou fazendo várias paradas então se você não quiser perder nada, me segue lá, Fê Bacalhau vamos agora ver o que a gente precisa para realizar o que está escrito aqui o que a gente vai precisar para fazer isso é o produto de uma buchinha, de um paninho e de uma chuteira ou de um tênis sujo no meu caso eu vou usar três chuteiras diferentes uma que o material é meio parecido com um pano, outra que o material é parecido com um couro e o outro que é tipo um flyknitão mesmo que parece um flyknit porque ele é um flyknit então a gente vai ver aí também se isso dá certo para qualquer tipo de material bom, eu vou então tirar umas fotos com o celular mesmo para eu ter umas fotos de antes e aí depois eu tento tirar as mesmas fotos depois que eu passar o produto aí vai ter foto de antes e depois a gente vai ver se vai funcionar mesmo ou não modo de usar aplique um jato de espuma sobre a área a ser limpa e aguarde 30 segundos para agir utilize uma escova, em seguida finalize a limpeza com um tecido removendo o excesso sempre em movimentos circulares agora eu não sei se é utilize uma escova durante os 30 segundos ou se é utilize uma escova depois dos 30 segundos e depois passar um paninho acho que é isso vamos lá então agora que a gente já sabe o que tem que fazer primeiro eu estou ligado que tem que agitar agora a gente vai passar e esperar lá uns segundos que faz nossa tem cheiro de espuminha de carnaval é bom mas é ruim ao mesmo tempo começando com a luna gata vou colocar tipo aqui que está mais sujão nossa vamos esperar agora se liga que ele fica tipo ele fica meio que ele começou com um putz pulmão agora ele está meio que só líquido esse aqui está meio que está meio sumo ó fazer aqui atrás agora vai bom no meu instagram tem um monte de gente falando para falar sobre algumas chuteiras que lançaram nesse mês então 30 segundos para eu falar dos lançamentos aí desse mês enquanto eu espero aí essas coisas ficarem prontas bom enquanto eu espero lá o bagulho agir eu vou falar de dois lançamentos que tiveram aí nesse mês que muita gente está me mandando mensagem no instagram que é primeiro o novo pack da nike que chama future lab pack que são todas as chuteiras vermelhas bem a mesma cor na verdade da phantom vision 2 que foi lançada que é tipo um vermelho com preto agora lançaram também a tempo e as duas mercurias então aí tipo pô me mandaram foto do neymar usando e tal eu achei bem bonita tipo pô vermelho é uma cor muito louca e com preto fica da hora e essas cores também estão no outro lançamento que saiu nesse mês que é a nova predator predator 20 acho se eu não me engano que tem mais ou menos essas mesmas cores também de vermelho é que tem várias para os espinhos e tal aí outra coisa também que teve que chegou para mim na verdade um unboxing que eu fiz lá no instagram se liga só olha o que chegou são muitas coisas mas primeiro eu vou mostrar esse aqui que meu deus se quer muito demais em eu já abri se liga só que é a nova do chelsea e melhor ainda de manga comprida aqui eu juro que esses dias eu tava pensando pô tô precisando de uma daquela de manga comprida para jogar e tal mas essa aqui dá até pra ir no rolê de tão da hora que é se liga só e comenta aqui nesse vídeo qual dos lançamentos você preferiu se você preferiu a nova predator ou o novo pack chuteiro aí da nike ou também a nova camisa do chelsea vocês que sabem então vamos voltar lá porque já passou esses 30 segundos né bom agora que passou aí esses 30 segundos o tá falando aqui pra eu esfregar nossa acho que dá certo se liga só aqui foi onde eu passei e já dá pra ver que deu uma branqueada só de passar esse pouco com certeza se usou a chuteira com certeza nossa mano nossa foi bom hein bom é esse aqui acho que não foi muito bem não mano esse aqui eu esperava que acho que não ia muito bem porque é um paninho velho paninha foda ninguém consegue tirar tirar coisa de paninho e mete bronca aí eu tô fazendo academia pra isso pra quem me acompanha ali nos stories ó já fui três vezes na academia em três semanas a esse aqui cara com certeza deu certo porque esse esse flaente aqui é só você passar um paninho e esqueci do paninho tinha outro é só você passar o paninho que já era porque esse não gruda não gruda sujeito já essas aqui cara esqueci do paninho esqueci do paninho deu uma cansada hein cansei mesmo aparentemente deu certo em alguns materiais em outros não então o que eu vou fazer mesmo pra ter certeza é vou tirar aquelas fotos de novo vou tentar tirar foto igualzinho pra gente ver o antes e o depois e ver se deu certo e também comenta aqui nesse vídeo se você tem aí outras coisas pra limpar chuteira além de lavar né sei lá passa passa de dente passa não sei o que lá comenta aí que eu faço o teste não esquece também de dar o like de se inscrever no canal de compartilhar com todo mundo mais um vídeo já fui te ligar tamo junto é nóis e aí